Estéreo Talk nos Beats Tanto quanto eu trampo ainda tem muito a plantar Pra conhecer a humildade tem que saber se humilhar Então joga as notas pra ver vários olhos brilhar Mentes são corruptíveis, massa fácil de manipular E eu queria um tempo só pra eu ficar de boa Sintonia, aproveita mais a minha coroa Mas o tempo é nulo, vou em volta, desço, subsoar meu orgulho De quem sabe tu vá louco e tem nosso barulho Não é só rima, flow, batida, foto, pose de artista Se a rima não for viva, não modifica as vidas Sobretudo disso é porque plantar a semente E o futuro nunca dependeu tanto da gente É normal, natural, é vital, surreal Sensacional, afinal tudo isso aqui é real Onde cheguei foi graças a Deus minha crença Que orienta a remistência sem brecha pra desistência Juntamos paz e humildade que é pra poder chegar Quando negaram levantei a cabeça pra conquistar Ouvi falar que eu não sou vencedor Mas eu disse, eu sou Mas eu disse, eu sou Juntamos paz e humildade que é pra poder chegar Quando negaram levantei a cabeça pra conquistar Ouvi falar que eu não sou vencedor Mas eu disse, eu sou Fidelidade, mansidão e o resultado Quem se exalta é humilhado e quem se humilha será exaltado De que adianta a vara se você não sabe pescar E de que vale a espada se não sabe nem lutar De que vale a força quando se quer recuar A ferramenta certa no lugar errado pode machucar Não discrimino, se zero só falo o que sinto Pra que o talento não seja extinto E não se perca em um labirinto Quando não tiver ninguém veremos a solidão Quando não tiver inverno veremos o que é verão Quando não tiver egoísmo veremos a união Quando não tiver idolatria veremos o que é bom Quando não tiver mais luz veremos escuridão Quando não tiver amor nós veremos a aversão Quando não tiver mais vida veremos a morte então Mas quando não tiver Jesus saberemos que o resto é em vão Juntamos paz e humildade que é pra poder chegar Quando negaram levantei a cabeça pra conquistar Ouvi falar que eu não sou vencedor Mas eu disse eu sou Mas eu disse eu sou Juntamos paz e humildade que é pra poder chegar Quando negaram levantei a cabeça pra conquistar Ouvi falar que eu não sou vencedor Mas eu disse eu sou Mas eu disse eu sou Eu disse eu sou Eu disse eu sou